e no episódio anterior sim sim, é um bom objetivo nós somos 4, se todos precisam ir e apanhar mas sim vamos atingir ele com tudo que temos ok oh, carro, espera escuta sim, o carro está aqui aqui, pegue a coisa prepare, em 3 ok, 3 2 olá pessoal, como estão? não porra, errou foi atropelado, caralho caralho NOO NOOO no, no, João WTF mano meu amigo NOOO Nível apelado ou ela explodiu 큰 f*** Oh my god, Joni oi, oi que seria? ok, ele aceitá ele era só isso com meu amigo e agora já é o tempo Ah, crazy! Agora é pessoal! Revenge time! Oh, meu Deus! Ok! Ok! Outro jerrycan! Listen! Ele está voltando! 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 Run! Run for your knives! Come aqui! Come aqui! Não escuta muito! Come aqui! Não! 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 Olá, m****r! Be careful! Tem um cara atrás de nós! Olá, cara! Olá! Você é amigável? Tem um cara com armas! Ame para nós! Ame para esse cara! Onde você está? Eu estou na rua! Ok! Aqui! Cuidado! A sua direita! Tem um cara aimede para nós! Oh, meu Deus! Deixe de correr! 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 Caralho! Vão, vão, vão! O outro sumiu! O outro sumiu! Vambora, cara! Mendo a pé daqui! Caralho! Os caras tão armados até o dente, cara Ok, vem aqui Vamos ver se a gente encontra alguma arma aqui, cara Preciso encontrar alguma arma, cara Sem arma Sem nada pra cá A tensão aumenta Tiro, 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 tiro Oh, não Caralho Puta que pariu, o cara tá mais assustado que eu Vambora, calma aí, por aqui Por aqui, por aqui, por aqui Por trás, por trás Não podemos dar mole aqui O que? No outro lado da casa, tem um jogador Oh meu Deus Jesus Cristo Helvita Helvita Espera O carro tá vindo para o outro lado Vamos correr, correr por aqui Correr por aqui Caralho, o carro tá vindo, velho Por esse lado aqui a gente tá correndo Pera, calma, calma, calma Que eu vi alguma coisa ali Um zumbi Caraca Calma Ok, acho que o carro meteu o pé Beleza, beleza Tudo bem Meteu o pé, né Assim espero Pra lá não tem mais de player Vamos ver se a casa Se a gente encontra alguma arma Nada por aqui Nada por ali Let's find a weapon Tô falando macho com o cara Pra não chamar atenção Ele já tem uma arma Só que ela sem bala Ele falou Acabou a bala A parada não explodiu, cara A trap Não deu muito certo Tudo bem Vai, cara Swedish 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 PewDiePie 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 Oh, desculpe Minha game Tapped down Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Você me assustou Eu pensei que eu te perdia Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Sem weapon aqui Vamos sair daqui Eu conheço uma boa casa Onde? Vamos lá Eu vou te mostrar Ok Ok É aqui? Sim, geralmente Especi as armas no Floriade F*** F*** Vamo ver o bairro Ok Somos dois desarmados agora. Só apenas arma melee. Eu tenho só uma... Machadinha. E ele tem uma pistola sem bala. Geralmente o telhado pode ter coisa boa. Um drive belt cara. Tô achando muita coisa pra carro. Tô achando muita coisa pra carro. Não tem nada aqui cara. Oh, tem um carro aqui. Tem um carro aqui. E um jogador também. Espera, espera um segundo. Eu tenho um drive belt. Eu tenho um monte de coisas. Não tem uma bateria. Você tem uma bateria? Não. F***. Ok, vamos começar a pegar um carro. Vamos ver. Vamos ver. Tem um cara ali velho. Vou arriscar. Que se dane. Tem um cara ali. Tem um cara ali. Tem um cara ali. Tem um cara ali. Correndo que nem louco. Vamo ver esse carro aqui se tá bom. Vamo ver. Vamo ver. Inventário. Temos sparks. Temos o drive. E temos o... 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 Tem um cara ali. Tem um cara ali. Cadê esse filho da mãe? Ele é o homem? O que? É o outro cara? Onde? Onde? Do you wanna kill him? Do you wanna kill him? Ok, let's get him. Hello! I think it's fresh. Who are you? Hello, I'm Andy, man. Identify... Where are you? Identify yourself. Hey! Are you friendly? Because we're scared here. Yeah, yeah, I'm friendly. Where are you from? I'm friendly, man. I'm from Turkey. Turkey. Orospu. Ok. Yeah. You're from... Where are you from? Me? Brasil. Yeah, you. Brasil. Oh, I like... Yeah, I like... I like them. Ok, man. It's ok. So, welcome to the jungle. Thank you. Ok. Thank you, thank you, man. Let's find weapon. Let's find... Do you have a battery on you? Oh, cara, ele vai pegar o carro, ó. Que safado. Do you have a battery? Let's find a battery. Let's find a battery. We just need a battery in four wheels. Hey, Swedish. Swedish. Do you trust him? I'm not sure. Ok. Me neither. I found bullets. For a weapon? Seven bullets. Yes, for nine millimeter. Nine. Oh my god. Zombie. I found gas. Oh, nice, nice. Wait. Let's kill the motherfucker. Nice. Cool. Oh, I found a radio, Moro. I found a radio. Nice. Steps. Oh, hello. Oh my god. Oh, is he... Is it a Turkish? Turkish? Yeah, yeah. Oh my god. Oh my god. He scared me. What was I saying? Hi, you, cara. Wait, I want to use the radio. Let's see if there is somebody over here. One second. Yeah. Listen, listen. The survivors are trying to survive. Anybody here? Copy. De novo. I believe that we can change the station with the page up. And the home changes the station. Hello, hello. E a frequência muda com page up, page down. Any survivor? Copy. Anyone answer? No answers. Anyone have blueprint to share? Hello? Copy? Copy? Okay, it's time for some Swedish music in Swedish FM. Come on. Now we have a Swedish guy who's going to sing a very beautiful Swedish song. One, two, three, go. No. What the fuck, man? They're waiting. They're waiting for you. Come on. Come on, man. Steps. There's someone coming. Oh, my Deus. If you come inside, you're gonna kill. I'm gonna kill, Leo. Who's here? Who's here? Who's here? Who's here? What the fuck? Nobody here. Come on. Hurry up. Esse rádio, ninguém responde no rádio, cara. Oh, fucker, run. What's happening? What's happening? Oh, my God. Não. Hello, brother. We are friendly people here, trying to survive. Don't kill us. Caralho. Oh, my God. He got me. Oh, my God. Oh, my God. Swedish. Tô sangrando, que nem um porco. Usa a porra do... Pronto. Swedish. Swedish. What the fuck are you, Swedish? Shop. Here. Taki, taki, taki. There's a guy. Come, come, run. Let's go, let's go, let's go. Yeah, go. Run. Oh, my God. He's shooting us. Oh, my God. Run, guys. Run. Run, motherfuckers. Run. Puta que pariu, cara. No. 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 Não acredito que estão matando os caras. Olha ali. Meu Deus. Vou pegar os caras. Não é possível. Matou um. Já matou um. Olha o turco ali. Que filha da mãe. Tá vivo. Que filha da mãe. O turco tá vivo, cara. Que filha da mãe. Amigo dos turcos. Amigo do turco. Matou o sueco, velho. Que filha da... Corre, Andarilho. Corre, Andarilho. Que agora é só você, cara. Agora é só você. Bem que eu não tava confiando no garoto. Eu falei pro sueco. Você confia nele. Eu não tenho certeza. Eu não tava confiando naquela vozinha. A vozinha é muito amigável pro meu gosto. Fica comigo. Vai se ferrar, cara. Corre, Andarilho. Corre que é pra tua vida, cara. Corre que é pra tua vida, velho. Caraca. Os dois suecos morreram. Não. O cara tá atrás ainda. Mano, Andarilho. Tu é bom nisso, cara. Tu é bom de sobreviver nessa porra de mundo apocalíptico, velho. Só não tá achando arma. Mas tudo bem. Vai. Vai. Vamos fazer o cara cansar. Vamos fazer o cara cansar. Vamos. Ó, vai tirar? Tu vai errar, cara. Tu nunca vai me acertar. Você nunca vai me encontrar. Você vai cansar de correr atrás de mim. É, meu irmão. Você vai cansar de correr atrás de mim, safado. Eu vou acabar com vocês. Eu vou acabar com a sua raça, cara. Tô fazendo a lista de pessoas que eu vou acabar com a raça nesse jogo. Já foram aqueles caras que me prenderam. Me sequestro. Um outro garoto que tentou me dar o tiro de doze e não conseguiu matar. Infelizmente, nesse apocalipse, as pessoas que são amigáveis acabam confiando demais nas pessoas e morreram. Coitado do sueco, cara. Eu falei pra ele correr. Ele ficou parado ali. Porra, sueco. Era pra ter corrido, velho. Era pra ter corrido. Foi aqui que aconteceu a cena do crime. Da doze. Vocês estão lembrados, né? No último vídeo. Foi bem aqui. Nessa vizinhança. Meu Deus, cara. Acho que despistamos o cara. Eu acho que despistamos. Sim, senhor. Despistamos, sim, senhor. Também não tem nem como o cara... O cara vai correr muito atrás de mim. Vai separar do grupo deles. E esse dá mal. Pena, cara. Que pena que o sueco morreu. Ok. Vou tentar reencontrar ele depois, cara. Ah, vou sim. Vambora, galera. Aliás, vou até atravessar o rio. Pra não dar mole. Pra atrasar mais ainda. Vamos embaixo da água. Pra não tirar muita atenção. Tem um oxigênio ainda. De boa. Temos um rádio, inclusive. Quem sabe o cara não pega um rádio. A gente consegue se comunicar. Encontrar o cara depois. A gente pode tentar. Podemos tentar. Ok. Aqui estamos nós. Acho que deu tempo de fugir dos caras. Eles vieram. Eles estão daquele lado ali. A gente está aqui escondido. Deixa eu tentar pegar a rádio de novo. Tentar fazer uma comunicação com alguém. Vai que eu encontro algum amigo. De alguém aí. Do sueco, pelo menos. Vamos lá. Ligando a rádio. Falando. Copy. Qualquer cara suede na área. Outro? Qualquer cara suede na área. No mundo? No mundo? Trocar de rádio. Trocar de frequência. Pra FM. Olá, qualquer cara suede na área. Qualquer cara suede na área. Qualquer cara suede na área. Você vai me perguntar? Eu estou ruim aqui. Estou tentando sobreviver. Copy. Olá, qualquer cara suede na área. Estou ruim. Qualquer cara suede na área. Copy Ok, galera Esse é o mundo do apocalipse Esse é o mundo da sobrevivência do Miss Crater, velho A gente faz de tudo Pra poder achar as pessoas certas pra ficar com a gente Só que as pessoas erradas Insistem em aparecer E, cara, infelizmente O Sueco confiou no Turco Não deu muito certo, cara Ele não devia ter confiado Falei pra ele correr, mas ele não correu Mas tudo bem, é assim que você sobrevive Correndo Cara, você que tá gostando da série do Miss Crater Deixa aquele teu like, se inscreva no canal E nos vemos no próximo vídeo, cara Muito obrigado pelo carinho de vocês Fiquem bem e um forte abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau